Agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desempregado é aquela pessoa que procura trabalho, mas não acha ninguém. Hoje são mais ou menos 12% da população. Um trabalhador em cada oito está desempregado então. Mas a tragédia no mercado de trabalho vai bem além disso. Somados o desemprego, o subemprego ou as pessoas que ficam em casa por falta de esperança de conseguir um trabalho, são mais de 23% dos trabalhadores. Quer dizer, um em cada quatro está sem emprego ou em uma situação precária ou desesperançada. Tem gente que só consegue trabalho em tempo parcial, mas queria trabalhar mais e não pode. Outros perderam o ânimo, são os desalentados. São muito jovens ou idosos, não têm experiência, procuram emprego, não conseguem e acabam desistindo pelo menos por um tempo. É anormal ter gente em subemprego ou desalentada? Não. Mesmo quando o desemprego chegou a um nível mais baixo na década ou mesmo em décadas, havia muita subocupação da mão de obra. Foi no final de 2012. A taxa de desemprego então era de cerca de 6%, metade da taxa de agora. Mas somados os subocupados, a taxa dobrava. Obviamente, com o desemprego maior de agora, a subocupação piorou, quase na mesma proporção. Essa precariedade do emprego é um dos motivos que ajudam a explicar a fúria da população com o governo federal, com o presidente, talvez com todos os governantes. Um em cada quatro trabalhadores está desempregado ou subocupado ou desesperançado. Vamos repetir. Essas pessoas têm parentes e amigos e sofrem direto ou indiretamente com essa situação. Isto é, sofrem com a falta de renda ou percebem que a situação ainda é difícil e ficam com medo de também ficar na rua. O que é pior, a situação do emprego é a última a melhorar quando a economia se recupera. A produção volta, a economia cresce um pouco, como acontece agora, mas só mais tarde as empresas voltam a contratar. Logo, o mau humor do povo deve continuar e deve ficar bem visível na eleição de outubro. Boa noite.